Você sabia que o suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais em todo o mundo? E que os óbitos autoprovocados são maiores que os causados por homicídios? E que no Brasil, cerca de 63 mil pessoas tiraram suas próprias vidas nos últimos 4 anos? A prevenção ao suicídio precisa ser repensada. Por isso, a CONTAG, federações e sindicatos abraçam a campanha Setembro Amarelo, que visa a conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio e de preservação da vida. Vamos juntas e juntos vencer os nossos medos, compartilhar sentimentos e lutar por uma sociedade mais fraterna, justa, igualitária e que valorize a vida. Legenda Adriana Zanotto